Esses dias eu tava numa praça de alimentação, chuchando um nugget. Aí chegou um moleque e falou assim, eu já beijei sua mulher. Falei, caralho, que doideira. Então me dá um beijo aqui pra eu sentir o gosto do beijo dela. Tava com saudade. Quer dizer, até quando eu vou ter que beijar a boca dos outros pra sentir o gosto do beijo da mulher da minha vida? Boné aqui, Ninja? Pode. Tem problema com isso? A gente vai pro... Quer sim, boné? É, aí tu fica tentando subir, eu vou ficar te impedindo aqui. A gente trouxe esse cara aqui, que é um cara que... Não é agora, talvez. Sobe mais, sobe mais. Tem que vir com mais intensidade, Ninja. Ah, eu não sabia que já tava valendo. Você não falou um, dois, três. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Um, dois, três e valendo. Começando mais um podpá e hoje temos um convidado especial. O maluco veio a primeira vez no podpá. Não, calma aí, Ninja. Tu tá fazendo uma carinha, tipo, como quem tá fazendo a força, mas não tá, tá ligado? Vem de verdade, pô. Tenta arregaçar. Se eu for de verdade, vai complicar a sua vida. Tá começando mais um rango brabo. E hoje... Você é forte em jogo. Caralho. Você é mais forte que eu imaginava. Se ligou? É foda. Tá aqui, cara. É, Ninja! Vai, segura, cara. Poderazinho, se ilude. Aí, muito bem-vindo. Se for vencendo pessoalmente. Eu digo mesmo, meu brother. Que honra. Caralho, que foda. Mas eu tinha que te anunciar, tipo, de um jeito maneiro, viado. Anuncia. Então vai, volta. Qual foi? Tá tirando o barato aí. Esculachando meu amigo? É. Esculachando meu amigo? Fode, pô. É. Uma delícia. Esse cara foi o primeiro convidado do Podpá. E o último. E vai vir aqui pra prosperar o rango brabo. O Brasil Mundo Índia! Disso? Irado, irmão. Disso, você pode ter certeza. Irado, irmão. Se tem alguém que vibra pelo sucesso espetacular daqui, do Podpá e de tudo isso, o senhor tá falando com ele. Irado, irmão. Que honra. Que honra te conhecer, mano. Feliz demais. De coração mesmo, mano. Primeira vez mesmo, mano. Eu só te vejo na telinha. Também. E agora... Tu gosta lá dos videozinhos? Repórter doidão. Mano, eu gosto de você. Eu nunca vi esse. Eu vi você algumas vezes, não prestei atenção. E aí agora, quando eu te vejo pessoalmente... Sério? Fala a verdade. E aí... Leleô! 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 Brasil! Fogo Neymar! Caralho! Toca no pé direito, põe na esquerda! Dribre! Vai no rolinho? Não, é no chapéu! Toma, toca de volta, recebe bica de fora da área e corre pra porra do abraço! Aaaaaaah! Amo coxinha. E hoje vai ser... Ainda bem, porque hoje é só coxinha, não temos queijo. Aaaaaaah! Vai ser só coxinha, não temos queijo. Por que que tu ficou feliz, irmão? Porque eu amo coxinha. E eu trabalho com o que tem. Eu não fico desejando que eu não tenha. Tenha o que tenha nós. Caralho! Que lição, moleque! Aaaaaaah! Queria coxinha bola de queijo, mas o queijo faltou. Oh, oh! Vamos com a coxinha! Vamos com a coxinha! Vamos com a coxinha! Aaaaaaah! Douglas Viega! Aaaaaaah! Tá começando o Frases Motivacionais do Poderosíssimo Ninja! Tá começando aonde? Tu pode trazer frases motivacionais pra gente nessa Copa? Nem um pingo. Começando agora então o Acerte a Sexta ou Farinha na Cara! O Acerte a Sexta ou Farinha na Cara é o seguinte. Tu não vai jogar as frases motivacionais mesmo? Isso é perigosíssimo. Sabe, esse negócio de farinha na cara. Sua sorte é que eu acerto muita Sexta. Você tem que tomar cuidado com as receitas que vocês estão fazendo aqui. Esse negócio do mundo rolando. O malandro já quer uma desculpa pra ficar doidão. Já arrumou. Por que você é completamente piroca assim? Ah, por que piroca, mano? Só que eu gosto de ser feliz pra caralho, mano. Não é isso que tá no roteiro aqui? Completamente, mano. Eu gosto de ser feliz pra caralho. Falaram que não dava. Falei, hum, assiste o show. Caramba, tá? Quer que eu te ajudo? Isso aqui... Isso aqui é um programa foda, né? Tá um programa foda. É um negócio que você gosta de farinha na cara. Eu tô com a bola, papel no bolso. Tá um barato foda. Eu vim fazer uma refeição. Cadê aquela bolinha? Cadê aquela bolinha? Vamos lá? Vamos fazer a Sexta? Vamos. Daqui? Choar. Beleza, pô. Maravilha. Pode parar agora? Não, Defante. Não, era pra acontecer essa porra. Mas calma. Faz já, mas não tem que fazer aqui primeiro? Todo... Tinha que botar o voo aqui que tá atrás da lista. Tem que fazer o quê? A parada tem que ficar sempre aqui, senão... Tá bom. Aí, apagou de novo. Tá, então põe por favor. Obrigado. Sempre... Eu queria perguntar pra... O que é que tu acha do demônio? Eu sempre achei o demônio muito foda. Que ele faz os outros fazerem de merda. Você não acredita. O malandro vem e não acredita. Muito foda. Tu soou, né? O capeta, né? Claro, aqui, ó. Tá aqui. Caralho. Aí, ó. Tá engessado. Você tá ninja demais, mano. Vamos tentar forçar? O quê? O espirro. Puxa. Bora. Tchim, 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 tchim. Caralho que... Eu tô de olho fechado. Tô escutando esse barulho. Quando eu vejo, o cara tá com a calça abaixada. Por favor, ué. Tá começando agora. Escolha no auge! Escolha no auge? O que é escolha no auge? Deixa eu ver aqui. Escolha no auge. Põe uma música dançante pra caralho. Tá ligado? Sempre que você estiver entediado, tem duas coisas pra você fazer. Põe uma música bem dançante ou arruma uma treta. Isso! Movimenta a energia do ambiente. Sabe? Os caras falam, ai, tô entediado. Curry ou Irving? Não, Kyrie Irving. É o mesmo cara. É. Kyrie Irving. Esse é uma máquina de jogar basquete e deu um título pro meu time de clima. Ah, os caras botaram um ou outro? Curry ou Irving? Pode perguntar de novo. Curry ou Irving? Eu amo os dois. Um me deu o maior título da história do basquetebol no meu aniversário, que é o Kyrie Irving. Que é o cara mais embaçado da habilidade basquetebolística que já existiu na face da terra. E o outro é o Stephen Curry. Curry, esse é o brinquedo assassino, o veneno puríssimo já criado, o maior arremessador da história do basquete. Ah, atual campeão da NBA, MVP. Puta, esse cara é foda pra caralho. Mas eu fiquei com o Curry na escolha. Trey Young ou Luka Dugnick? Ah, Luka Dugnick é o veneno puríssimo, o Luka Doncic. É o Brad Pitt jogando basquete com a habilidade do Larry Bird. O cara é muito foda, só que ele tem o instinto assassino do Michael Jordan. O maluco nasceu pra brilhar. Será um dos maiores jogadores de basquete que já pegou uma bola laranja na história. E eu fico com ele na frente do Trey Young. Mas não confunda. Trey Young, cabelinho de saco na cabeça, balançando baixinho, zica. Dribles desconcertantes. Para a bola quase no meio da quadra e sei lá. E faz todo mundo ficar em silêncio e assistir o talento desse moleque feio, mas sensacional. Wade ou Antetacuampo? Ah, meu brother, esse é Anteta Porracumpo. Você fala o nome dele. Porracumpo, ele é venenoso. Já falo o que tem no nome dele, é como ele joga. Jorrando. O maluco entrou na quadra contra ele. Você vai sair do jeito que você está aí. Tranquilo, cremoso. Negão é violento. Andando, xingando, 2 metros e 10 de altura. Uma máquina, camisa 34, brilhando. E o time dele é um viadão, assim, que é o Milwaukee Bucks. E chega aquela máquina, tá, de jogar basquete. Um animal. Um animal. Não tem. Todo mundo tem medo do grego. Ele é o terror. O Wade é top 75, cara. É uma habilidade sanguinária. É uma espécie de ser humano que não é encontrado em cada esquina. O negão é violento e habilidoso. Uf, igual o Jordan. Passa por trás. Aí você bate aqui. Ele já girou. Saiu por aqui. É finaliza de canhota. Quando sobe sem falar que você vai. Dá um arremesso. Dá um arremesso. E vem o doente doente. Só um arremesso. Não consegue nem subir. Hora da coxinha. Teu voo é agora. Papo reto? Você tem um voo? Tenho. O que nós estamos fazendo aqui assim? Papo reto? Ele vem agora pra cá? Caralho, eu vou ter que vazar, mano. Não tem problema. Vaza, mano. Nós estamos juntos sempre. Você é louco. Você já entrou no coração rasgando. Papo reto? De coração? Tô te falando, maluco. Você é louco. Brigadasso, irmão. Lembra, sempre tudo se ajuda. Detona lá. Nós aqui faz a hora que você quiser. Demorou, moleque. Tu toca aí. Tu toca aí. Dói, banda bala aqui que nós põe fogo. Então valeu, rapaz. Me lança chamas. Jogão, vai com Deus, hein, moleque. Valeu, moleque. Que prazer te conhecer. De verdade, moleque. Que Deus te abençoe, truta. Tá, vem cá. Vamos detonar essa super coxinha. Por que que fica tão pesado assim? Eu nunca... Nossa. Eu nunca tinha feito uma massa assim. Olha que ninja. Eu quero fazer também. Pode ser? Claro. É só arrancar aqui mesmo e catar? Isso. Pega um pedaço. Ó. Não muito, senão você tem uma coxinha muito grande. Mas não é pra fazer uma coxinha grande? Ó, então vem cá. Tava brincando, ninja. Tava brincando, ninja. Tava brincando. Caralho, que cara foda. Tá começando agora o... Gritos de torcidas para o Brasil, que vai ficar na boca do povo. Caralho, foda. Foda. Exemplos pra você. Eu sou especialista. Ah, como é que é? Mostra pra eles que aqui não tem mané. Ah, dá pra fazer um grito, mas... Tiago Silva, meu campeão. Pode chorar que você é meu capitão. Daniel Alves, tá tudo bem? Quem te critica tá sem trampo também. Que grito foda. Esse, esse. Começa com esse. Daniel Alves, tá tudo bem? Quem te critica tá sem trampo também. Tá filmando a coxinha? Brilhando. Puta, Daniel Alves, olha o trepe. A garota fazendo a coxinha. Toca, mais um. O que é que é 18 facas na mão? Aí você vai entrar num departamento muito complicado. Esse aí é o cara que vai tá na contenção. Esse é o foda. É algum personagem teu? Não, não é o personagem. É uma música que eu tô escrevendo de um cara muito foda. Mano, é que pose foda. Meia de banana. Que cara ninja da porra, mano. Pega as 18 facas. Tô com 18 facas na mão já pra você cantar tua música. Você tá com 18? A gente já faz um clipezinho. Mano, isso é muito foda você detonando. Vamos usar a estrutura, a gente faz um clipe, porra, da música. Mostra aí toda a galera aí, ó, do Podpá, fazendo a batida aí, mostrando o carinho que tem pelo Mano Ninja. Mostra aí o carinho da galera aí da produção fazendo o beat aí pro Ninja pra gente fazer esse clipe agora em primeira mão. Ninja bebendo já a água dele ali, se preparando. Eu com as 18 facas, Thaís fazendo as deliciosas coxinhas do Rango Brabo em mais um episódio histórico. Cara, não existe que eu vejo um clipe assim. Peraí, 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 peraí. Tem música? Tu tem música? Claro que eu tenho a música e o clipe é meu. Tu já tem um clipe? Não. Então vamos fazer o clipe aqui? O clipe não tem essa dancinha que você tá fazendo aí. Você primeiro precisa conhecer com quem você tá lidando antes de ficar gingando pra lá e pra cá como se você fosse uma paniquete. O barato é gangsta, rap e tudo, tá? Então só pra você entender a história dele, ele é mau. É. Foda. Assim, é um barato que só sai à noite. Só. Escuridão. É, total. Total. Ele tá aí pra corrigir várias falhas da galera. Hum, tipo um Batman então, mano. Um Batman. Com umas facas fiadas pra caralho na mão. Pontudo aqui, só a porra. Tá ligado? É. Vamos lá? Olha aí, ó. Produção fazendo o beat aí pelo carinho. Fecha o rosto. Fecha o rosto. Isso, essa cara de louco. Gostei, gostei. Assim. Olha o 18 faca na mão aí. Vai. Chega aí, malandrão. Faca pontuda que só a porra. Afiada pra caralho. Fá. Você não é malandrão? Vem aqui, cuzão. Satisfação. 18 faca na mão. Filha da puta. Tá aqui o pariu. Olha o 18 faca na mão lá. Olha lá. Vai. Toca aí, irmão. Faz carinho na gata. Ah, tá correndo agora. Ah. É tão legal preservar as amizades, cara. Porra. E às vezes eu não fazer coxinha aqui, a gente fica mais próximo dos nossos amigos. Alimento sempre aproxima as pessoas todas. É mesmo, né? É. Você não vê um come o outro, fica todo mundo amigo. Aqui todo patriotinha. Me joga aqui, Edson, um caminhão aqui na minha frente. Cê tá foda. Imitando personalidades do Brasil. Cê sabe imitar? Porra, pelo amor de Deus. Personalidade. Jô Soares. Porra, Jô Soares. Um beijo no gordo. Mas tem que ficar assim, né? Parece que ele tá de pé dentro de um buraco. Oh, senhor. Silvio Santos. Microfonão aqui, ó. Duro. Aqui, ó. Né? Que cara foda tentou chupar o microfone do Silvio Santos Fred do Desimpedidos Puta, como é que eu vou imitar esse atalho? Aí, cadê aquela revista que tu me emprestou? Eu te emprestei uma revista? Não, a revista que eu te emprestei, perdão Cadê? Agora foi a revista que eu te emprestei Veja Que revista foda Momento dedicatória Você tem que dedicar essa comida pra alguém Eu posso mudar duas vezes se eu não gostar dessa pessoa Tá bom Essa coxinha é dedicada a Diogo Defante Ao programa Rango Brabo Todo amor, todo carinho, todo sucesso do mundo É dedicado a você Troca Essa coxinha é dedicada ao Neymar Que vai ganhar a Copa do Mundo Hexa, foda Troca Essa coxinha é dedicada ao Barack Obama Que é muito foda E merece todo o respeito do mundo A massa Vamos comer a caixa Cuidado, tá quente Cuidado, cuidado que tá quente Deixa comigo Deixa arder Tu come por baixo? Ih, vai trazer problema isso aí Já vou na parte boa, né? Caralho, faz sentido, mano Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.